meu irmãozinho, hoje é o dia dos bugs, deixa eu fazer uma coisa aqui, que eu fiz um monte de coisa que eu recentei no meu celular, que eu falei no ultimo video, e estamos aqui para jogar pop play time, e só que hoje não vai ser uma gameplay normal, vai ser bugs, sim bugs, mano esses bugs são aberturdo mano, aquele bug que eu fiz no ultimo video, ele também vai participar, ele também vai participar, então chega de rolação, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, para não perder nenhum video, e só bora para essa bagaça, só bora para essa bagaça mano, toda vez que eu jogue esse jogo, eu fico preso lá na parte que o bicho aparece, na sua frente, tá mano, só bora mano fazer esse bug, porque esses bugs são aberturdo pega a fita, colocou aqui mano, o bug, vão ser dois bugs, dois bugs, enquanto isso a gente vai fazer uma gameplay, a gente vai ter que passar, chegar até na parte lá da porta e da caixa, entendeu, para a gente fazer dois bugs, que mano, que mano, são absurdos, sério, são absurdos, e gente, uma coisa, eu não vou mais dar corte no video, nas telas de carregamento, por que? porque meu gravador está bugando, quando eu dou um corte no video, depois que eu volto do video, o gravador fica travando, certo, a gravação fica travando, e sai travada, entendeu, por isso que eu não vou dar mais cortes na tela de carregamento, na tela de carregamento, por causa desse motivo, motivo, então, eu não vou dar mais corte, porque senão vai estragar meu video, e vocês vão falar, depois eu acho que algumas pessoas vão achar que o video ficou muito ruim, ficou travado, então, é por isso que eu não vou fazer isso, porque, é, é porque meu gravador, quando eu volto, o gravador fica travado, então, eu não vou fazer mais isso, não vou dar mais cortes nos vídeos na tela de carregamento, por causa disso, cara, eu não consigo pegar nenhum tapete, velho, que bosta, eu acho que eu não estou sabendo mais controlar esse jogo, não, sério, tá, poxa, voa o tapete, tá, bora esperar a porta carregar, ó, sangue aqui, que o Huggie vai comer os brinquedos, que tem sangue, ó, mano, ali já está para ver o limbo, está carregando o jogo, dá para ver, já está dando para ver o limbo ali, velho, o limbo, e o Huggie vai estar bugado, isso é o que acontece quando você joga o jogo pela primeira vez, e não vou colocar no gráfico médio, ou máximo, para o jogo não ficar travando muito, por isso que eu coloquei no gráfico normal, que é o gráfico baixo normal, o gráfico baixo é o normal, eu acho, né, que é o normal, Espera aí, deixa eu conectar esse spot que vou ter no capítulo 1, 2 e 3, porque todos os capítulos de Pop Playtime, eu sei que todos os capítulos de Pop Playtime vai ter esse spot para conectar, E, mano, eu não vou ficar, eu vou ficar sem enrolação aqui, velho, e o final do vídeo vai ser lá no final da parte da caixa, entendeu? Está aqui, abriu aqui, e só esperar carregar Gente, os vídeos lá do estúdio, lá do estúdio, que vai ser meio que outro, vou fazer meio que outros vídeos, eu vou pegar um vídeo, que é lá do Pop Playtime, que eu gravei o Pop Playtime, capítulo 3, uma fan made, Eu vou gravar lá como que pode ser o capítulo 3 de Pop Playtime Porque, vocês sabem, o capítulo 1, 2 e 3, não, o capítulo 1 e 2 a gente já conhece E pra nós aqui só dá pra, só estamos esperando o capítulo 2, não 3, porque o 2 não lançou, só temos o capítulo 1 por enquanto O capítulo 3, o capítulo 3 só vai nessa ano que vem Mano, todo mundo feliz, velho, jogando pra Pop Playtime, velho Eu tenho até pena das pessoas que não tem o celular compatível Todo mundo jogando pra Pop Playtime feliz, mano, inclusive eu, mano, jogando pra Pop Playtime Mas vocês tem que ver se o seu celular é compatível, mano Porque se o jogo não abrir, você vai reclamar, mas a culpa não é minha se vocês reclamarem do jogo Que não abre, não funciona, vocês falam isso Não adianta não ficar com raiva de você, porque o jogo é muito pesado Então, você precisa de um celular compatível Como celular de 16GB e tudo mais Não, 16GB não, 32GB Eu recomendo você jogar, pegar esse celular, comprar esse celular Ele é muito bom pra jogar os jogos Ele, meu celular, inclusive que é o J4 Core, não, J4, J7 Prime É, ele roda jogos pesados E da minha mãe também, porque o da minha mãe é do mesmo, é o mesmo celular meu E o meu pai, ele é outro tipo de celular, outra marca de celular Mas ele tem a mesma memória, então é compatível sim Todos os celulares aqui da minha casa é compatível Do meu pai, da minha mãe e o meu É compatível com o Pop Playtime E eu tenho o Pop Playtime no meu, no meu celular E o da minha mãe Só no celular do meu pai que eu não tenho, não Deixa eu pegar o celular do meu Caraca, mano, é a primeira vez que eu não quebrei a perna Nunca mais, nunca mais não quebrei a perna Finalmente quebrei Mano, esse jogo, velho, esse jogo Meu Deus, eu amo esse jogo, velho Eu amo o Pop Playtime Mano, eu sou uma pessoa muito incrível Se você pedir um download, tipo Ó, o cara lá falou Eu lá no vídeo do anterior Se o Hug me perseguisse na vida real Tinha um comentário lá Oi, você... Ele falou assim, tipo, comentário Oi, você tem uns minis Hugs? Porque eu tô procurando uns Aí eu falei Eu tenho um vermelho aqui, eu vou te dar Aí ele falou, tá, obrigado Aí eu dei o link pra ele Aí ele ficou tão feliz comigo, mano Que ele se inscreveu no meu canal E se você tá assistindo esse vídeo Você... Mano, obrigado Você... Mano, eu amo pessoas que me inscrevem no canal Eu acho que eu vou chegar a mil inscritos rápido, mano Porque meu canal tá fazendo muito sucesso já, mano Todo jogo, ganho inscritos Tá maluco, velho Gente, enquanto a gente vai fazer os bugs A gente vai falar sobre coisas Aí ele falou Mano, eu se inscrevi no canal Eu não vou perder nenhum vídeo Aí eu falei Mas é do TCRP, né? O mod que ele queria, né? O... 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 O mini... Sabe? Aí eu falei Se era do TCRP E ele falou É É do TCRP sim Só que ele falou Ele não falou isso Ele não... É do TCRP sim não Ele não falou isso Ele falou Ele falou Ele falou sim É TCRP Eu amo o TCRP Aí eu falou Aí eu... Depois que eu vi o comentário Que ele Falou tipo Do... Ele se inscrever no meu canal Eu falei Obrigado, mano Você é um cara muito incrível Aí eu falo De nada E acabou Mano, se dá pra ver Que, mano Eu ajudo as pessoas Fazer uma série Tipo O Pedro The Cup Que é um dos parceiros Do meu canal Ele... Ele tem o canal lá, mano Que eu sou dos canais Parceiros dele Tá lá nos Playlists de canais Se você ver lá O meu canal vai tá lá Eu posso até mandar O link do... Do canal dele E se você quiser Baixar o Poplaytime Vai tá aí na... No comentário fixado Porque na descrição Não Eu acho mais fácil No comentário Tá Tamo criando brinquedo Aqui, velho É, mano Tamo quase na hora Dos bugs, mano Tamo quase Na hora Dos bugs, mano Mano Tamo quase Na hora Dos bugs Gente, como eu falei Meu fone quebrou Tá Eu vou comprar outro Mano Eu sei que eu que... Peguei... Ó Eu peguei ele aqui, velho Eu peguei ele aqui Então eu vou pegar ele aqui Eu não tô nem aí, não Vou pegar ele aqui Tô nem aí Tô nem aí Pega Pega aí Tô nem aí Olha esse Esse é o primeiro bug Primeiro bug Primeiro bug Feito aí, ó Que você dá pra você pegar ali, ó Ou você usa o seu guard pack pra pegar Ele atravessa, mano Ele atravessa, velho Ou você usa o seu guard pack pra pegar Mas eu peguei pela mão mesmo Tá, esse vídeo vai ter três bugs Três bugs O primeiro foi Depois ali O segundo é da porta E o terceiro é da caixa E só bora E só bora, mano Fazer esses bugs Bora com... Vamos fazer esses bugs com o Huggie Wugg Huggie Wugg desbloqueado Ô bichão aí Tô doido pra você aparecer no capítulo 3 Só bora Bora parar de enrolação aqui Bora direto pra tubulação Só bora Ó o bicho vindo O bicho tá vindo doido Tá ali Sem enrolação Vai Fui pra cá Fui pra cá Fui pra cá Correu Ali tem um bug Mas eu não vou usar Porque é difícil Se esse... O vídeo teria quatro bugs Cadê o Huggie Wugg? Olha, ó Tô coçando aqui Eu mesmo Na perseguição Eu sou um homem mesmo Só bora O bicho tá vindo doido O bicho tá vindo doido Se vocês falaram que o Huggie Wugg é preto Olha aquilo ali, velho Você não tá vendo não Se você é cego Figuei Wugg é azul, velho O Huggie Wugg aí, ó Vai passar Passou Ó o bichão Ó o bicho vindo Fica aqui Fica aqui Fica aqui Funcionou Funcionou o bug Olha isso, velho O bicho tá Mano, o bicho tá indo embora Caraca, mano Mano, o bicho tá olhando pra mim Ele desceu Ele desceu Mano Eu quero mostrar uma coisa Que tem lá no outro lado Onde ele vem Eu quero mostrar uma coisa Que tem lá no outro lado Não tem um caminho Sabes? Simplesmente é um limbo Mano Vocês dá pra ver Que o capítulo 1 já é grande Imagina o capítulo 2 Se você fazesse aqui Se tivesse um bug desse Aqui no capítulo 2 Mano, não tem como fazer Isso no capítulo 2, né? Só tem no capítulo 1 mesmo Dá pra fazer Dá pra sair do mapa Ou você usa o hack No capítulo 2 Mano, tem gente que Acreditou que o capítulo 2 Seria de um jeito E foi de outro Tá, beleza Chegou a hora do bug final Vai, vai, vai Funcionou Mano, o bicho bateu Com tudo aqui, velho Mano, o bicho bateu Com tudo aqui, velho Ele ainda bateu ali, velho Mas esse é o bug de pop Playtime, mano Mano, o que foi isso, velho? Tchau Mano, o bicho bateu